O Conselheiro Máximo Partido Kuntos, Edo Santos, na emor, e ratou a declaração, mas jornalista Cira, e a residência Surik Mastili, sexta-feira, relaciona com a declaração do deputado Olinda Guterres, no primeiro-ministro Taur Matangruak Nian, e a semana, nebeça e polêmica, e a público. O Conselheiro Kuntos, na emor, e ratou a declaração do deputado Olinda Guterres, no dar direito no dever político, representante povo, onde ratou a exigência eleitor Cirenian, baseia na situação que ele observa, mas pela orientação do partido com a liderança ruma. Enquanto com a declaração, o primeiro-ministro atou na eleição antecipada, José Neymour e Bukar Hateten, e a ir dali na eleição antecipada. A governação MP, lá o sólido, não considera a declaração chefe-governor atufou a atenção para o presidente da república. Até que isso acontece, lá o partido Tula, nem o que tudo, e a eleição se para. Então, tudo tem que ir a situação, e se for Quinlanar, então é saia em território que se torna a Mission boundary. a eleição se para. Então, se for garantir, disse que a Breathe não era capaz. Ele tinha o presidente do governo, atuou a ser proporcional. A scoring doubts a gente nem na lei de janejar dos Barry電ense. mas o governo, ist commitments words game do governo. Primeiro-me escolhemos nós, não significa forte atenção ainda para o presidente, para atuar o dia. É o que é o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, a segunda-hora. O primeiro-ministro Rássico é o presidente da República. 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 O primeiro-ministro Rássico é o presidente da República.